2 Coríntios capítulo 1 versículos 21 a 22 diz Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Que maravilha! Hoje o Senhor age dentro de nós, em nosso coração. O Senhor entrega o ministério para cada um dos seus servos e lhes faz exigências. É por isso que antes de tratarmos do ministério neotestamentário, fizemos um breve resumo das experiências de alguns servos de Deus que tiveram o ministério no passado longínquo, na época do Antigo Testamento. Dentre os seus muitos servos, que o Senhor usou como ministros, nós escolhemos apenas as experiências relevantes de alguns. Não foram todos, para que delas extraíssemos lições de êxito e também lições de fracasso. Desse modo, quando formos enviados por Deus para realizar a sua obra, estaremos alertas para não cometermos os mesmos erros que eles cometeram. Fizemos assim, uma abordagem destacando oito personagens do Antigo Testamento. Na semana passada nós vimos um resumo de todos. O primeiro foi Lúcifer, depois Adão, Abraão, Moisés, Arão, Josué, Samuel e Davi. Que foram enviados de Deus e chamados por ele para serem seus servos. Cada um deles recebeu uma comissão de Deus e um ministério. Nenhum desses oito servos de Deus, contudo, tinha o espírito humano mesclado com o espírito de Deus. Você está claro disso, não é? No Antigo Testamento, Deus não habitava dentro. Deus vinha e ungia por fora. Depois da morte e ressurreição do Senhor é que Deus passou a habitar dentro do homem por causa da sua vitória sobre tudo que é negativo nesse universo. Ele conquistou para nós o direito de, através de nós, ele cumpriu o seu propósito, que é entrar no homem. E, através do homem, estabelecer aqui na terra o seu reino. Que grande privilégio, hein? Nós, porém, que vivemos na era neotestamentária, na era do Novo Testamento e cremos em Cristo. Não apenas recebemos a sua vida e seu espírito dentro do nosso espírito, como também fomos chamados por ele para sermos os seus servos e cumprirmos a sua incumbência. Temos a vida e Deus tem também para nós a obra. Por isso, precisamos estar dispostos, encorajados, a levar a cabo o ministério que o Senhor nos deu. O ministério que tem grande relação com a unção. No Antigo Testamento, quando Deus queria comissionar uma pessoa, Deus a ungia com o óleo da unção. Arão, por exemplo, foi ungido sumo sacerdote por Moisés, Êxodo 30, 30. Semelhantemente, era necessário ungir o futuro rei antes que ele exercesse seu reinado. A esse respeito, o jovem Davi foi ungido pelo servo de Deus, Samuel, antes de se tornar rei. 1 Samuel 16, 13. No ministério neotestamentário, também temos a unção. Contudo, ela não é mais exterior, mas é interior, pois é o próprio Espírito Santo. Deus nos ungiu com o Espírito. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Nós vemos no início. Eu acho que vale a pena ler de novo. Diz assim, olha, Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Está vendo? Deus nos ungiu quando nós cremos em Cristo, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. A unção é o próprio Espírito. Fomos ungidos e habilitados por Deus para sermos seus ministros. 2 Coríntios 3, 5, 6. Portanto, há uma diferença entre a unção do Antigo Testamento e a unção do Novo Testamento. A primeira é a física invisível, um guento da unção, enquanto a unção que recebemos hoje é interior e invisível. O Espírito de Deus, como está escrito em 1 João 2, 27. Quem nos ungiu é Deus. Às vezes as pessoas olham para nós e veem somente, vamos dizer assim, a semente, não é? A semente não tem nada de bonito, mas dentro dela está a vida. E um dia, essa vida que está dentro da semente vai romper a casca, vai vencer a terra e vai subir. Não é assim? Não é isso que acontece com a semente? Uma semente em cima de uma mesa não acontece nada com ela. Mas se a semente é colocada numa terra adequada, ela vai fazer, aquela terra vai exercer ali uma função sobre aquela semente, que um dia a vida que está dentro da semente vai romper a casca e vai então crescer, vai se tornar uma árvore e vai dar muito fruto. Foi isso também que o Senhor fez conosco. Ele colocou dentro de nós a semente da vida, uma semente incorruptível. Quando dissemos vida, estamos dizendo que a vida de Deus, vida com V maiúsculo, a vida divina, incorruptível, incriada, a vida eterna foi colocada dentro de nós, mas quem olha para mim, não dá nada por mim, porque eu ainda sou apenas uma semente. Mas um dia virá, esse dia virá, nós cremos, aleluia, que essa vida de Deus que está dentro de nós, que está oculta em Cristo, dentro do nosso espírito, essa vida um dia vai ser liberada. Louvado seja o Senhor. Então estaremos entrando no gozo eterno, por toda a eternidade, juntamente com Deus, juntamente com os irmãos. Louvado seja o Senhor.